Médica X é isso, dentro do filósofo Y que a gente estudou é isso Então é como se aquilo ali fosse as regras de pai e mãe dizendo como é que eu tenho que viver Então, com um verniz muito bonito de cultura, de estudo, no final das contas A capacidade de pensar, a capacidade de exercer essa autocrítica, esse autoconhecimento muito duro, muito profundo Que o Jung tinha, que muitas pessoas até com menos estudos também podiam ter Porque, às vezes, a pessoa com um verniz de riqueza, de sociedade, de cultura, não conseguem, tem a profundidade de um espelho d'água, não aprofunda nada E aí começa a se justificar, você vê isso fácil, fácil, nas pessoas que querem mostrar uma erudição fantástica Citam 245 mil filósofos, um parágrafo e página, vocês na faculdade devem ter achado alguém assim, sempre tem um Mas, na verdade, ele mesmo não disse nada, ele só citou o que os outros disseram Ele foi incapaz de dizer alguma coisa que ele pensa ou de fazer algo novo, daquele monte de filósofos que ele leu E tirar uma conclusão daquilo ali, fazer uma síntese, uma análise e colocar algo dele que seja criativo e novo Ele é um papagaio que está se significando pela palavra dos outros Então, eu vou decorar, eu vou ser um erudito que vai saber tudo de cor, mas a minha compreensão Ela é qual? É a compreensão que ele e o fulano tinha Pronto Eu vou ler, né? Tá o livro, funciona com a Bíblia também, com vários outros Eu não vou compreender a Bíblia mesmo Ah, mas deixa eu ver Vou ver o que o fulano disse, aí vou pensar Vou ler eu mesmo Vou tirar minhas conclusões, vou ter uma conversa Não, é porque fulano disse que é isso, então é isso E aí eu sigo, aí às vezes tem coisas que diz, ah, isso é de uma pessoa ignorante Mas tem muita gente muito culta, muito estudada, que pode fazer a doação, que faz a mesma coisa Por isso que a gente também não pode ser papagaio de Jung Não pode ser, Jung detestaria ter Jungiano, só que não deu certo também Não estou ajudando ele, ó, eu aqui já estou descrevendo, né? Vamos Mas a gente precisa disso pra poder ter assim, ainda precisa disso Uma base de raciocínio, né? Pra poder dizer de onde a gente está vindo, né? Qual é o nosso paradigma dentro de uma visão psicológica A gente não pode ser louco pra gente, tipo assim, por causa disso que eu estou sentindo Uma pertença mínima Porque a gente não tem uma pertença E tantas pessoas que vieram antes da gente, estudaram tanto, a gente tem que dar valor a isso e partir a partir disso, né? Daí uma coisa que tem que ser feita, você honrar de onde veio esse conhecimento Você, né? Conseguir dizer os autores Por isso que eu disse, olha, Jung não criou aquilo sozinho, não Ele teve leituras anteriores que falavam assim de inconsciente Que fizeram com que ele processe isso de uma outra maneira A gente pode dizer que tem a noção do inconsciente Jungiano, inconsciente coletivo Mas dizer que ele do nada acordou e quando a gente estuda sabe que não é assim É importante dizer também, o que não é demérito nenhum, muito pelo contrário Mas aí o que que é? O que que ele fez e que os grandes gênios fizeram também? Eles ressignificaram coisas que já existiam Eles tiveram ensaios a respeito de coisas que eles já estudavam antes E assim por diante, isso é uma genialidade Você repaginar aquilo ali, trazer algo seu e dizer, olha só que legal que eu fiz com isso aqui E outros que vêm depois fazer, né? Porque o Jung, embora ele tivesse, né? Ele tivesse assim, aquela pose que a gente estava falando, aquele leonino, né? Aquela pose e era difícil de dizer que ele não era orgulhoso, não Mais ou menos, fica um pouco complicado até de dizer isso Porém, na lucidez dele mesmo, ele queria que as pessoas criassem a sua própria maneira de pensar Então ele era contra o engessamento de uma sociedade, de uma escola Porque ele sofreu muito com isso, ele era livre pra caramba, entendeu? Então ele tinha a banca dele, era difícil você discutir com ele sim Porque ele tinha muita certeza, porém, no final das contas Ele tinha aquelas pessoas que o rodeavam, mas ele sempre dizia Olha, vai lá e cria o seu Eu vou fazer o seu prefácio, eu vou falar com você, você me cita Mas você não é ilumiano, você é o fulano que está fazendo isso Porque senão você vai ficar preso ao que eu estou dizendo E aí ele sofria muita crítica de dizer que ele só abria coisas e ele não fechava Não é verdade Ele abria e dizia para os outros Olha, vai ali e dá uma olhada também Eu não esgotei esse material Mas daquele jeito que eu falei para vocês Ele tinha sempre um motivo para ir olhar aquilo ali Nunca era um negócio gratuito, perdido e que ficava perdido no meio do nada Ele tinha um significado E muitas vezes ele muito velho, ele dizia que ele não tinha energia para investigar Que aquilo ali era para os jovens E ele apontava, olha, mas ali tem alguma coisa boa Vai lá ver, cria alguma coisa Escreve, né? Traga coisas novas Mas, né? Então, ele conseguia fazer uma coisa, gente, que é muito difícil Ele conseguia ser livre Ele conseguia expandir sem perder o turno Que é a história do Jung de quando ele criou o livro vermelho Ele expandiu num nível em que, né? Dava até medo de ser um distúrbio mental Quando, na verdade, era uma eclosão de um grande fenômeno criativo E que ele não sucumbiu Porque ele tinha base o bastante Base o bastante que ele disse que era muito importante Você ter esses pés na terra, esse prumo Que o fato dele ser médico, pai de família Ele ficava repetindo isso pelo tempo todo Dos deveres que ele tinha, do lugar, na sociedade que ele tinha chegado E que aquilo ali era uma âncora pra ele não ficar direto no inconsciente coletivo Então, ele tinha essa capacidade Gente, ele foi o inconsciente coletivo Só abriu o livro vermelho Mas ele nunca deixou de ser o Jung E cumprir as funções que ele tinha que cumprir Profissionais e familiares, é claro De forma perfeita, gente, quem é perfeito, né? Mas ele tava lá, nunca deixou de atender Nunca deixou de suprir, né? A responsabilidade dele De sustentar a família Embora ele fosse casado com uma mulher muito rica, sim Né? E isso é uma verdade Mas ele nunca deixou de cumprir as funções dele E aí